Olá, tudo bem? Estamos começando mais um TJ Regional com as seguintes manchetes pra você. Conheça o projeto Pescando Ciência. Super Norte comemora 15 anos. A Associação Carajás é alvo de criminosos pela quinta vez. Esse é o nosso TJ Regional e já está no ar. Vai acontecer amanhã, 19 horas, uma live do projeto Pescando Ciência, fiscalização e monitoramento da pesca no mosaico do lago de Tucuruí. Veja detalhes. Nós vamos conversar com a engenheira de pesca, Jossandra, sobre o projeto Pescando Ciência. Engenheira, de que forma vai acontecer uma programação, inclusive, essa semana sobre o Pescando Ciência? A gente vai participar do projeto Pescando Ciência, levando a experiência que é desenvolvida dentro do trabalho do ordenamento da pesca no mosaico de unidade de conservação do lago de Tucuruí. É sempre uma oportunidade, é muito interessante a gente poder estar divulgando esse trabalho que vem sendo realizado aí na região, principalmente no que se refere ao sistema de monitoramento, que é executado desde 2017 e é um sistema que a gente tem esse mérito de estar sendo pioneiro, principalmente dentro das unidades de conservação. A gente tem um reconhecimento em termos de Brasil sobre essa experiência. Então, vai ser uma oportunidade bem legal de a gente estar conversando com o público técnico, também as pessoas que quiserem prestigiar serão muito bem-vindas, fazer perguntas. E aí, a gente está nesse intercâmbio com alguns pesquisadores da Universidade dos Açores, em Portugal. E a gente ficou muito satisfeito, muito feliz de ter essa experiência reconhecida como uma importante ferramenta de monitoramento no desembarque, tendo esse reconhecimento aí, onde a gente vai ter esse espaço de estar divulgando tanto a experiência, quanto os trabalhos que estão sendo executados dentro do lago de Tucuruí. O principal objetivo também é mostrar para a comunidade os trabalhos. Isso. O projeto Pescando Ciência, ele tem o objetivo de aproximar o público em geral, da academia e dos profissionais que atuam na área da pesca. Então, a gente está abrindo o que ele chamou de uma nova etapa, onde ele já trouxe muitos pesquisadores e hoje ele está trazendo profissionais com relação à atuação, de fato, no mercado de trabalho e as experiências exitosas. E no caso de Tucuruí, do Mosaico Lago de Tucuruí, a gente tem essa parceria já de estar trabalhando com a comunidade, com as colônias de pescadores aí da região. E aí a gente vai estar tendo essa oportunidade de divulgar isso aí para o Brasil inteiro, né? Para fora do Brasil, sobre essa experiência tão exitosa que a gente começou a trabalhar aí no Largo de Tucuruí. A programação vai acontecer online? De que forma as pessoas podem participar? É, vai ser transmitida pelo YouTube, né? Todo mundo pode acessar, é só procurar no YouTube o canal Pescando Ciência e entrar às 19 horas no dia 30, né? Amanhã, quarta-feira, às 19 horas. Vai ser transmitido pelo YouTube. É uma oportunidade muito importante aí para as pessoas que querem conhecer ainda mais sobre a pesca também. No Largo de Tucuruí, a gente sempre teve esse reconhecimento, né? Da importância da atividade da pesca aí na região. E aí, hoje, mais do que nunca, né? Tucuruí, ele deixou de ser simplesmente um atrativo em termos de qualidade do pescado, mas hoje a gente tem ferramentas, que é o SISMUT, né? Que nos permitem misturar a quantidade de pescado, né? Esse trabalho que vem sendo executado com essa parceria, né? Do IdeflorBio com a Eletronorte e com as colônias de pescadores daí do Mosaico também. Então, hoje a gente tem números, né? A gente pode traduzir o Mosaico em termos de atividade da pesca em números, tanto em produção quanto em termos de valores econômicos. O quanto essa atividade é importante, não apenas para a região, mas o quanto ela contribui em termos do estado do Pará. Então, Jossandra, as pessoas podem também encontrar o link no Instagram. Quem quiser participar, né? O link para participar ao vivo, ele vai estar disponível na bio do Instagram do Mosaico Lago de Tucuruí. Na bio do Instagram do IdeflorBio. E quem quiser acessar direto pelo canal do YouTube, é só procurar o canal Pescando Ciência. E aí a gente aguarda todo mundo para prestigiar, né? Essa ênfase que vai estar tendo no Lago de Tucuruí aí, num cenário nacional. Muito obrigada pelas informações. E a gente conversou com a engenheira de pesca, Jossandra Pinheiro, sobre o projeto Pescando Ciência. Super Norte comemora 15 anos de existência em Tucuruí. E presenteia toda a população com muitas ofertas. Confira. Antes de abrir a loja, colaboradores se reuniram e fizeram a tradicional oração em agradecimento por mais um ano de existência do estabelecimento em Tucuruí. Louvado seja o Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ouviram também palavras de motivação e gratidão pelo empenho de cada um. Aqui se motivou amor e um prazer em servir. Sim, afinal, nosso cliente deve sempre a nossa prioridade. Já são 15 anos do Grupo Super Norte em Tucuruí. E no aniversário de hoje, clientes aguardavam ansiosos pela abertura das portas. Todas queriam conferir de perto as ofertas para lá de especiais. Dona Marinete foi uma das primeiras clientes a entrar na loja e já foi direto aproveitar a promoção de arroz. Com certeza, né? Vai aproveitar as promoções, né? Porque as coisas são muito caras e a gente tem que ficar à expectativa de procurar alguma coisa mais em conta, né? Já veio direto aqui no arroz? Direto no arroz. É o que está mais caro agora, né? A gente vai achando arroz até de R$ 28,00 por aí e a gente achar R$ 19,90, né? Uma boa. Eu vou ver se eu levo menos mais uns 5 quilos. Né, Pato? Tem que aproveitar mesmo. Com certeza, pois é. Aí eu vou entrar agora, vou ver o que tem mais em promoção para aproveitar e fazer uma boa compra, né? Dona Irene tem uma vida extremamente corrida e está participando do aniversário pela primeira vez. Os preços surpreenderam a técnica de enfermagem. Primeira vez que eu aproveito essa promoção aqui, que sempre o trabalho é inundar de vim, mas hoje deu certo. Vou comprar umas verdurinhas aqui boas. O que você não está achando dos preços? Muito bom. Muitas pessoas já estão aproveitando a promoção do 15º aniversário do Grupo Super Norte. E você também é convidado a vir para cá. São verduras, frutas, carnes, legumes e muito mais. Tudo em promoção, esperando por você. Nesse 15º aniversário, o preço está mesmo muito abaixo do mercado. E eu estou aqui aproveitando e comprando também. Mas realmente está surpreendente o preço. Eu acho que todo o povo do Curuí deveria aproveitar essa oportunidade, porque é realmente preço mais baixo. E no 15º aniversário do Grupo Super Norte, o sentimento de gratidão está aflorado. Afinal, são muitos anos com você. É um momento de agradecer, porque, afinal de contas, sem os nossos amigos, clientes que estão aqui diariamente, nós não estaríamos fazendo 15 anos. E 15 anos, como eu estava sempre dizendo, não são 15 dias, não é um ano, não é um dois. Todo mundo sabe da importância de 15 anos. E o Grupo Super Norte não é diferente. Afinal de contas, são quase 600 funcionários, 15 anos de história, de investimento na cidade, na região. Porque o Super Norte não está só em Tucuruí, está nas cidades vizinhas, Pacajá, Abreu, Novo Repartimento. E a gente tem um orgulho enorme de fazer desses municípios a nossa casa. E para este aniversário foram preparadas muitas ofertas, porque o Super Norte quer comemorar com você a chegada de mais um aniversário. O aniversário é do Super Norte, mas a gente faz a festa e o presente são para as pessoas. A gente bota o preço lá embaixo mesmo. O nosso FLV, que são frutas, legumes e verduras, é o nosso carro-chefe. Sempre foi, a gente sempre foi o melhor nisso e ainda somos o melhor em variedade, em qualidade. Os preços desse setor, então, são incríveis. Só vindo para cá para saber como é que é, quanto custa cada coisa, para você ver a realidade, já que nós estamos numa realidade tão diferente e nunca vivida antes. Então, a gente fez questão de botar os preços desses itens lá embaixo mesmo e a gente fica feliz de presentear o nosso cliente. E para melhor atender os seus clientes, o grupo conta hoje com cinco lojas em Tucuruí e outras três em nossa região. A gente fica feliz porque quando a gente chama os nossos amigos, porque a gente nem fala tanto clientes, a gente chama de amigos, eles respondem, eles vêm, eles sentem a emoção, eles ficam nas nossas lojas, eles vêm prestigiar e a gente fica muito feliz de tê-los aqui. Claro, nossas lojas todas são amplas, iluminadas, dá para ter um distanciamento legal, tudo com segurança, o uso de máscara é obrigatório mesmo, a gente já está acostumado com isso, virou até uma marca para a gente. Não é à toa que a gente está hoje comemorando com máscara de 15 anos e a gente fica feliz demais de receber essa população querida, de receber os nossos amigos nas nossas lojas comemorando esses 15 anos. A Associação Carajás é alvo de criminosos pela quinta vez. A Associação Carajás foi mais uma vez alvo dos criminosos. Esta já é a quinta vez que o prédio é arrombado. Entre os objetos que foram levados daqui está o notebook, que contém diversas imagens, vídeos, histórias aqui dos associados. E você pode estar contribuindo, fazendo denúncias para a polícia através do 181 ou do 190. O que eles querem agora é recuperar esses objetos. É muito triste, Paco, ver uma entidade que luta com tanto sacrifício para construir seu patrimônio e ver esses meliantes e levarem os objetos que foram comprados com tanto zelo. Nós temos tanto carinho pelos nossos objetos porque foram comprados com a ajuda de cada um associado e com a ajuda da população quando nós fazemos nossos eventos. É a quinta vez que nossa sede é invadida por esse meliante. E o mais triste é ver que nada é feito. Registrou um boletim de ocorrência, mas a polícia, infelizmente, nem aqui nunca veio verificar, fazer nenhum tipo de investigação. Isso abre brecha para que continue sendo feito. E nós pedimos a ajuda da população que veja esses objetos sendo vendidos por aí, que não comprem, que denunciem. Você é parte do roubo. Você é tão culpado quanto a pessoa que roubou se você compra esses objetos. São materiais que fazem muita falta para o nosso trabalho. O notebook é o segundo notebook que leva aqui da entidade. Tinha todo o nosso material de trabalho, muitas fotos, a história da nossa entidade. As ferramentas que fazem trabalhos artesanais aqui na nossa entidade. Então vai fazer muita falta. Todo esse trabalho vai ficar parado por falta desse equipamento. Então a gente pede à população que veja alguém vendendo esses objetos. Mas normalmente, quando alguém vende aquilo que não é seu, vende por um preço muito pequeno. Então você vai saber que aquilo não foi comprado com suor de ninguém. Foi fruto de roubo. Denuncie. Não aceite, porque você pode ser a próxima vítima. Criminosos levaram diversos objetos da associação. E até o momento, nenhum foi recuperado. Foi levado um notebook, uma furadeira, uma esmelilhadeira, uma maquita, um rádio. Foi levado várias ferramentas pequenas. Foram levado uma parabólica. E as lâmpadas, até as lâmpadas em volta da sede, sempre são roubadas. A associação conta agora com a ajuda da polícia e da população para tentar localizar o que foi levado. É um prejuízo sem tamanho, Paco. Primeiro porque não tem como voltar no templo para recuperar essas fotos. Isso é muito triste. E o outro triste é que esse recurso que nós vamos ter que utilizar para comprar novamente esse material, é o recurso que nós poderíamos estar usando na construção da nossa sede. Nós estamos com a obra, graças a Deus, sendo construída, com a ajuda de muita gente, da população aqui de Itucuruí. E a gente vai ter que tirar recurso novamente para consertar as grades que foram arrombadas, para colocar mais segurança no prédio, para comprar esses objetos que vão tirar recurso da nossa obra. Então a gente pede para a população, mais uma vez, que nos ajude a recuperar ou pelo menos denunciar essas pessoas para que isso não aconteça com outro cidadão de bem aqui de Itucuruí. Vamos ao Boletim Diário do Covid-19. Boletim Oficial Epidemiológico de Itucuruí do dia 29 de setembro. Confirmados 1.719. Descartados 1.372. Em análise nenhum. Recuperados 1.600. Óbitos 113. Monitorados que receberam alta 3.057. Monitorados 570. Assim, encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional. Agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí